Agradecemos ao Padre Samuel, tem uma missão maronita aqui no Rio de Janeiro, tão antiga e importante que marca também a nossa cidade. O relacionamento nosso com o arcebispo Dom Teodoro já é antigo, desde que ele chegou aqui no Rio de Janeiro. Temos vários momentos, tivemos vários encontros com a igreja antioquena e agora temos uma palavra também que ele vai nos colocar, já cantou justamente o tropário da Santa Cruz, mas também tem uma palavra para todos nós em nome da sua comunidade. Obrigado, Dom Oranin. Boa tarde a todos. E agradecemos de coração essa iniciativa da sua santidade, o Papa Francisco, para chamar para esse dia de oração e jejum para o Líbano. O Líbano é esse país que há 100 anos está passando com caídos e resurreições. Ele está carregando a cruz, mas ele sempre tem a fé que depois da cruz é a resurreição. Quero falar com o povo do meu país, do Líbano. Esse povo forte, que sempre, depois de cada crise, se une de novo para reconstruir. Ele sempre tem a fé que nunca o Líbano vai acabar. Quero também falar em nome do nosso patriarca, João X, que ele visitou Beirute e também falou com o povo do Beirute. e agradece a Deus que essa crise que o Líbano está passando não vai deixar o Líbano cair de novo em crises parecidas, porque acho que o Líbano e os políticos de Líbano já sabem que tem responsabilidade grande de preservar o país dos cedros. Oramos pelo Líbano, Deus de todo o mundo. Nós oramos pelo povo do Líbano, na sequência das explosões mortais em Beirute. Receba os mortos em seu abraço, cure os feridos e os traumatizados, console o luto, fortalece as equipes de resgate e os médicos e as equipes de enfermagem e paramédicos. Que todo o povo do Líbano sinta a sua presença e o apoio da comunidade global para começar a se recuperar e reconstruir tudo o que estava destruído por Cristo nosso Senhor e pela intervenção de Nossa Senhora, Mãe de Deus, e de todos os santos. E para fechar, em nome do Vicariato Patriarcal Antioquino do Rio de Janeiro, agradecemos de novo o convite de Dom Orani para participar nesse momento de oração, como agradecemos a presença das demais autoridades religiosas e também do consul gerado do Libano, Alejandro Bittar. E vou falar em Arabe agora, para sua excelência. Arjo, min saádetica, enno tوجeh la Libnã, ou lalmasئolien bil Libnã, haidei a risalha. Libnã iliom bêchagi la 4 xaglait, la xata yinhod min azimtou. as weremãal que ele conheceu as coisas que ele Esse é o momento que não se lamenta, o descanso e o descanso na morte. Não há o momento que você se vê a uma das suas casas. Entre os homens e os homens, ou os turistas ou o outro. Esse é o momento de salatão e atividade com os que a criação da guerra. E o terceiro, em relação ao rapporto da Libra, O que é mais importante para a gente fazer o que está acontecendo no mundo. E também é mais importante para a gente fazer o que está acontecendo no mundo. E não é o último, para a gente que está no Rio de Janeiro. Nós agradecemos a Don Teodoro pelas suas palavras, pela sua constante unidade. Mas antes de passarmos ao próximo momento, nós temos na Arquidiocese uma comissão arquidiocesana de ecumenismo. Temos aqui o padre Fábio, como está presente, Diácono Nelson, Águia e Dom Roque, que é aquele que nos representa nessa comissão arquidiocesana, que tem relacionamento...